Vou começar eu mesmo aqui me apresentando. Vamos lá, vocês sabem que esses vídeos 360, o áudio aqui da câmera não é dos melhores, então já vou direto aqui, a Andrea está lá dentro, sabendo, se informando com a proprietária para falar mais aqui da casa para vocês. Antes mesmo, o vídeo oficial é depois, todo explicadinho, todo detalhado. Aqui eu já estou entrando pela garagem, temos uma ante-sala, que eu acho que vai ser o primeiro hall aqui, dispensa, vou deixar aqui ter os sapatos e tudo mais, aqui é o ambiente de cozinha, aqui uma área de serviço grande, depois vocês vão ver detalhado em outro vídeo, todo explicadinho. Aqui uma saída trancada, temos aqui um home office, lá fora a gente vai ir aí depois, quintal e o espaço dormir. Vocês sabem, esse aqui é um carreirão, sala de jantar, estar, o ambiente aqui embaixo, lavabo, elevador e aqui a sala de estar, vista lá fora, vamos subir para o segundo pavimento. Quer ver o vídeo completo? Está aí no canal também, vou postar sempre dois, um de 360 graus e um no nosso padrão. Vamos começar pelo, pelo fundo aqui. Tem, a água que está gravando. Não, tem. Vamos ver, vamos ver. Você tem uma suíte, ó. Nossa senhora. Eu sou bem sincera. Vamos mostrar, ó, essa aqui já é grande então. É peça diferente, hein. E o banheiro. Aqui é a segunda, climatizada, tem uma varanda. E assim, o meu trabalho, eu achei sensacional, assim, a forma que tu apresenta, a forma que tu fala, eu achei muito profissional, sabe? Bom, vou registrar. Não, é verdade. Eu que assisti para ela no meu fórum, é verdade. Eu queria. É um salão de festas isso aqui. É um suíte, tá? Um suíte. Está aqui. Esse aqui é o closet. É um suíte dentro da suíte, bem-dizer. E tem os home office aqui, quietinho, ó. Ou o 4, o castigo do marido, eu vou botar essa piada no outro vídeo também. Feito.